Começa agora, Paracatu Rural, o jornal do agronegócio. Oferecimento, JCM Construções e Serviços, construindo satisfações. www.jcmweb.com.br Distribuidora de bebidas Branquinho, 40 anos servindo a mesa do paracatuense. Olá, bom dia! Está começando o Paracatu Rural. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a criação de frango caipira no interior de Minas Gerais. Tradicionalmente, as criações domésticas de galinha caipira praticadas nas unidades agrícolas familiares se caracterizam pela sua forma de exploração extensiva, na qual inexistem instalações, bem como a adoção de práticas de manejo que contemplem eficientemente os aspectos reprodutivos, nutricionais e sanitários. Tal fato resulta em índices de fertilidade e natalidade reduzidos. Porém, em Paracatu, cidade do interior de Minas Gerais, essa cena tem sido mudada. Com a ajuda da Emater, os pequenos produtores rurais têm mudado de vida com técnicas simples e de rápido auxílio. Para comprovar essa nova realidade, nossa equipe se deslocou até a pequena propriedade do Sr. João e da Dona Filomena, que fica a pouco mais de 20 quilômetros da cidade, e é um belo exemplo dessa mudança. Onde nós aqui, eu faço assim, eu vendo um pouquinho na feira, né, que eu tenho uma banca na feira, aí eu vendo de 15 dias, eu vou lá vendo, às vezes, leva 5, mas vende 5 cabeças, aí eu levo, mas eu vou de 15 dias. E o resto a gente vende, assim, é particular para quem procura, né, você vende. Até bem procurado, procura muitos franqueipiras, né, que a gente já mexe, né, já tem um ramo deles, né, É, muito bom. Além de fornecer carne e ovos para o consumo dos avicultores, a criação de frangos caipiras, também chamados de colonial, pode garantir uma excelente fonte de renda para os produtores rurais de todas as regiões do Brasil. Como a demanda por produtos mais saudáveis vem crescendo a cada ano, a criação de galinhas caipiras se tornou uma atividade que pode trazer um bom retorno financeiro e, com isso, melhorar a vida dos pequenos agricultores familiares. É aí que a EMATER entrou para ajudar. O programa Brasil Sem Miséria é um programa de fomento do Governo Federal, onde são selecionadas famílias no sistema do Governo Federal, o cadastro do Governo Federal, que são agricultores familiares, que possuem IDAP, e que são selecionados para a gente fazer assistência técnica e receberem um fomento de R$ 2.400,00 para a implantação no projeto produtivo. E qual que é a função da EMATER na assistência para esses produtores? Então, a EMATER entra com a orientação técnica, a elaboração do projeto e a assistência técnica, a construção de galpão, nesse caso aqui da dona Filomeno e seu João Carlos, a construção do galpão, o acompanhamento, dimensionamento de galpão e liberação dos recursos. Ele procurou nós, né, e eu já tinha a intenção de criar os francaipiros, né. Aí eu dei uma orientação que era uma coisa, né. E daí eu agora aguardo essa para continuar e não desistir, que é bom. E eu acho que para quem tiver o interesse, é vantagem. Com um manejo simples e que não toma muito tempo do agricultor familiar, é possível desenvolver um projeto de avicultura colonial de modo que possa diversificar a produção nas pequenas propriedades e aumentar a renda das famílias que moram no campo. O programa Brasil Sem Miséria do governo federal está sendo bem aplicado na região, focando em orientação dos criadores de galinhas caipira. A alta mortalidade das crias, principalmente nas primeiras semanas de vida, aliada a um baixo desempenho das aves, caracteriza uma atividade de baixa eficiência produtiva. Porém, após todas as dicas e construção, a propriedade está apta a produzir de forma eficaz. A parte interna do galpão foi subdividida em três partes. Seria cada uma dessas partes para uma fase da criação. Porém, nesse momento, como os produtores estão apenas com aves na fase de terminação, aves adultas, não tem pintinhos. Mas, basicamente, seria um lote em cada uma dessas divisórias. É composto, o galpão, além das divisórias, ele tem também os comedouros. Os comedouros são esses aqui. É um comedouro para em torno de 10 a 20 aves. No caso aqui está com o milho moído. Bebedouro, também na faixa de um bebedouro, em torno de 10 a 20 aves. Tem aqui o galo, porque os produtores aqui fazem a criação tradicional, então não tem uso de chocadeiras. São ovos galados, um galo para cada 10 galinhas. E esses ovos são chocados pelas aves, não se utilizando de chocadeiras. Então é a criação bem natural mesmo. E aqui vocês podem ver divisão entre cada bloco com tela, uma moreta em torno de 60 a 70 centímetros, e todas elas com divisória de tela. Antes do galinheiro especial para sua criação, o senhor João e a dona Filomena, sua esposa, criavam as galinhas de forma tradicional. Muitas eram as perdas, seja por ataques de bichos no período noturno, ou até mesmo por doenças e falta de controle. Esse cenário foi vivido pelos dois agricultores nos últimos 10 anos. Porém, há 10 meses, a situação mudou e para melhor. Nós criávamos assim mesmo, assim, no galinheiro que tem ali, prendia no viver, depois passava para o galinheiro, só deixava isso crescer um pouquinho e soltava. Porque nós nunca criamos tanto, não. Aí foi bom para nós, foi muito bom, porque ajudou para nós aumentar a produção, né? Isso era a intenção da gente que tinha, né? De arrumar um galpão assim, mas nunca ter condições, né? Agora com essa ajuda da Ematé, aí ajudou nós. Levando ao pé da letra, a agricultura familiar é feita em família. E esses pequenos agricultores de Paragadu seguem à risca o significado dessa expressão. Para comprovar isso, percorremos um pouco mais a região do Soares e fomos conhecer a irmã da dona Filomena, a tia Doquinha. Proprietária de um sorriso e simpatia singular, ela nos recebeu de forma agradável e sempre expressava alegria de ter conseguido uma fonte de renda firme e contínua. Ela recebe ajuda apenas de seus filhos, sendo que dois deles ainda são pequenos e o restante divide a lida no campo com os estudos. Doquinha não optou pelos frangos caipira como carro-chefe de sua produção, mas sim pelo caipirão. A senhora já criou o frango caipira, né? Caipira já criei. Enquanto tanto, eu crio os frangos caipira, só que é solto, né? Mas eu crio mais. Agora é caipirão mesmo. Para a produção é melhor. Isso, para a produção é boa. E tem boa saída, né? Melhor saída. O caipira, ele demora mais para abate. O caipirão, ele sai mais rápido, né? 70 dias ele está no abate. Então, muito bom. Os frangos exibem muita saúde. São grandes e enchem os olhos com suas características robustas, típicas dessa espécie. E o reflexo vem rápido. Os valores de venda são bons e conseguem aumentar e muito a renda dessa produtora, que dedica algumas horas de seu dia, junto de seus filhos, à criação de aves. E como é que a senhora revende? Eu vendo isso para o restaurante, abate assim, mas eu vendo mesmo para o restaurante, sabe? Graças a Deus, vai vendendo, tirando dinheiro, comprando mais, colocando aí. Mas, lá dá para viver, né? O sonho era esse, né? Lembram do Carlos Henrique, aquele extensionista da Emater que auxiliou a primeira família dessa matéria? Bem, ele também está por trás das ações desenvolvidas aqui nessa propriedade. Ele, inclusive, foi um dos incentivadores da dona Doquinha a escolher o frango caipirão como principal produto, principalmente por suas características singulares. O caipira tradicional é um frango praticamente sem melhoramento genético, né? Enquanto o caipirão, que na realidade é o caipira híbrido ou caipira melhorado, ele sofreu um melhoramento genético, né? Teve uma melhoria genética e, com isso, ele chega no estágio de terminação mais rápida. Enquanto o frango caipira, em média, vai aí, a terminação gira em torno de 4 a 5 meses, o caipirão, com 70 dias, 90 dias, ele já está pronto para terminação. E também a questão da alimentação, né? Que o caipirão exige mais a ração formulada. E o caipira tradicional, ele se alimenta de ração também, mas, normalmente, de milho, tubérculos, ele solto, quando ele está solto, ele passa também. Assim, seguem os pequenos produtores rurais, que optaram por fazer algo para tentar mudar a realidade, por meio dos frangos caipiras ou caipirões. Cada um com sua facilidade e dificuldade, porém com um objetivo em comum, o crescimento. De pouco em pouco, a gente lá vai levando, né? Mas, graças a Deus, para mim foi bom demais, muito bom mesmo. Pouco que eu não tinha condições de fazer, né? De construir. Isso aí foi uma coisa boa que bateu na porta da gente. Foi atendido e, graças a Deus, hoje, com a graça de Deus, isso aí era meu sonho, né? Era meu sonho de eu construir. Quando ele chegou e bateu e falou comigo, eu falei, Nossa Senhora, o meu sonho é esse, é mexer com um caipirão mesmo. Na volta, nós vamos falar sobre como esta criação de frangos caipira e também caipirão podem ganhar todo o país. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he. Proteja seu veículo com uma CARSAT Noroeste. Monitoramento, rastreamento e localização de seu veículo. Acionamento de sirene e bloqueamento do veículo quando necessário. Acompanhe todos os percursos pelo computador ou smartphone. Obtenha relatórios de todas as posições de seu veículo. Monitoramento 24 horas e suporte técnico. E você ainda pode ter câmeras e microfones com transmissão em tempo real. Rastreamento CARSAT Noroeste. Quintino Vargas Paracatu Shopping. Sala 312, 36723883. Acompanhe todos os percursos pelo computador ou smartphone. Distribuidora de bebidas Branquinho. 40 anos servindo a mesa do Paracatuense. Delícias de Minas. Pra você que gosta de biscoitos, bolos e principalmente pão de queijo. Produtos Delícias de Minas. Para toda a família. Biscoito de queijo, peta, broa, pão sovado, pão de forma, nhoque, sequiros de queijo, biscoito com goiabada. Hum, deu até água na boca. Delícias de Minas. Rua Matilde de Oliveira, 609, Vila Mariana, em Paracatu. Produtos Delícias de Minas. 38, 3671, 59 e 17. A JCM Construções e Serviços está com duas novas estruturas para melhor atender você. Uma central de concreto usinado com laboratório e bombeamento de concreto. E uma central de corte, dobra e montagem de aço para a sua construção. Entregamos o aço em toda a parte do Brasil. Se você deseja reduzir o custo da sua obra, venha nos visitar. BR 040, quilômetro 44 ou ligue 38, 3671, 0863 ou celular 99824, 6572. JCM Construindo Satisfações. www.jcmweb.com.br Todo dia é dia de comprar barato no supermercado Paracatu. Os menores preços para você e sua família sempre saírem ganhando. Açougue completo, panificadora, frutas e verduras fresquinhas, frios, bebidas, produtos da cesta básica, utilidades domésticas e muito mais. Faça seu cartão Supercompras ou use o seu cartão de crédito. Supermercado Paracatu. Aberto de segunda a sábado até às 21h e aos domingos até às 13h. Supermercado Paracatu. Essencial no seu dia a dia. A cidade de Paracatu, assim como grande parte da região noroeste do estado de Minas Gerais, tem uma cultura bastante tradicional na criação e comercialização de frangos caipira e caipirão. Entretanto, essa atividade é realizada basicamente na informalidade, o que impossibilita a expansão do negócio. A Coperfam está prestes a mudar essa realidade. Já foi contratada uma empresa para fazer o estudo ambiental, está sendo feito esse estudo. A gente já vai estar, já contratamos um engenheiro para estar fazendo a parte de mapa, de tudo, para estar construindo esse abatedor. Acreditamos que mais breve possível seja construído um abatedor de aves, com capacidade inicial de mil aves, chegando a 5 ou 10 mil aves. Mas inicial vai começar abatendo mil aves. Um abatedouro de frangos se faz tão necessário para a região que, segundo o levantamento prévio feito para a elaboração do projeto Coperfrango Noroeste, não foi detectado nenhum num raio de cerca de 200 quilômetros. Se falarmos apenas de abatedouros cooperativos, segundo a pesquisa, não há nenhum em todo o estado de Minas Gerais. Mas não é só pela demanda do consumo comum que essa carência fique explícita. O abatedouro estará localizado em um terreno de 32 mil metros quadrados e ficará localizado a cerca de 27 quilômetros do centro urbano de Paracatu, conseguindo suprir toda a demanda dos municípios vizinhos. Primeiro porque a nossa cooperativa é regional. Claro, nós vamos começar organizando o nosso município, ampliando para toda a região noroeste de Minas, onde nós temos cooperado. Na realidade, como nós vamos começar? Vamos começar primeiro com o SIM, mas já aderindo o Soarza, para nós poder vender no Brasil inteiro. Claro, temos o mercado hoje da merenda escolar, que é um mercado nosso, mas também temos o mercado convencional, onde nós queremos entrar com o nosso produto, que vai ser um produto diferenciado, um produto criado mais natural. Neste momento de implantação, se faz necessário o maior número de parcerias, para que o projeto caminhe ainda mais rapidamente e que este sonho se torne realidade em breve. Todo parceiro que quiser vir para estar nos ajudando a organizar essa cadeia produtiva, nossa, que seja bem-vindo, tanto de Paracatu como na região noroeste, que é uma cooperativa do noroeste. Hoje, a nossa agricultura familiar do noroeste é uma das agriculturas que precisa mais ser investida, que precisa de mais desenvolvimento. Lembrando que o noroeste é onde mais existe assentamento de reforma agrária, onde tem o maior número de agricultor familiar que precisa desse investimento. E é só com essa parceria, através do cooperativismo, que venha fortalecer a nossa região. É uma região que precisa muito de ser desenvolvida. Então, nós estamos de braço aberto para receber os parceiros, para nos ajudar a fortalecer o cooperativismo na nossa região noroeste de Minas. Vale lembrar que aquele agricultor familiar do noroeste de Minas, que deseja fazer parte do abatedouro, ou mesmo dos outros projetos tocados pela CooperFan, basta procurar a cooperativa. A nossa cooperativa fica ali sediada no BR-040, quilômetro 44, no bairro Alvorada, o antigo galpão do produtor. O telefone da cooperativa é 3672-1969. O e-mail é cooperfan.noros.com. Aqui eu tenho 1kg de galinha picada. E essa galinha eu fiz o seguinte, eu lavei ela em água corrente, e você fica atento também, que às vezes pode ser que venha a pena grudada. Então aí você retira e deixa ela bem limpinha, tá? E a galinha, a carne dela é um pouco mais dura, é um pouco não, ela é mais dura, e a gordura dela é mais amarelada assim mesmo, tá? Eu vou temperar ela com suco de meio limão e pimenta do reino a gosto. A gente vai mexer pra distribuir bem o tempero. Não vamos colocar sal, somente limão e pimenta do reino. E agora nós vamos selar essa carne na panela. Então aqui em uma panela de pressão, eu vou ligar, vou colocar em fogo alto. Vou colocar aproximadamente 2 colheres de sopa de azeite, só um pouquinho de azeite, só pra forrar o fundo da panela. E eu vou aguardar esse azeite aquecer bem. E aqui a panela já tá bem quente, e eu vou colocar os pedaços de frango com a pele virada pra baixo. E agora eu vou aguardar com que esse lado doure bem pra gente poder virar depois. Agora eu vou colocar em fogo baixo. E aqui na mesma panela, ainda em fogo baixo, eu vou colocar meia cebola bem picadinha. Dá uma mexidinha. Eu vou colocar 3 dentes de alho moídos. No fogo baixo ainda, eu vou dar uma misturada até dourar a cebola e o alho. Agora, sobrou aquele caldinho. Eu vou devolver aqui, que ficou onde estavam os pedaços do frango cru. Vou dar uma misturada. Aqui eu também vou colocar uma colher de sopa de colorau. Colorau, tem pessoas que gostam menos, tem pessoas que gostam mais. Aí você também pode colocar gosto. Tá? Mas eu tô passando uma base de uma colher de sopa. Vou dar uma misturada também. Os pedaços da galinha, né? Não é frango, é galinha. E eu vou colocar aqui o restante daquele molho que ficou. Vou dar uma misturada. Agora, aqui eu tenho 600ml de água. Não precisa mais água, tá? Porque senão depois vai ficar muito líquida. Só assim, o suficiente pra poder... Cobrir os pedaços de... De galinha. Vou colocar um cubo de caldo de galinha. Essa que eu tô usando é sabor galinha caipira. Vou pôr uma folha de louro. E um detalhe que a água que eu coloquei não é quente. Eu coloquei água fria mesmo. Eu vou misturar até o caldo de galinha dissolver. Aproximadamente uns 2 minutos. Aí é bom que você prove pra ver quanto tá de sal. Vou colocar um pouquinho mais de sal a gosto. Não muito, porque depois, na finalização, vão entrar outros ingredientes. Aí você pode ajustar o sal no final, tá? Toma muito cuidado, porque nesse momento, se você errar o sal, você estraga toda a receita. Ele vai ficar salgado e depois não tem mais jeito. Então deixa ele levemente salgado e depois, no final, você acerta o sal, no final do cozimento. Agora eu vou tampar a panela. Vou colocar em fogo alto. E vai guardar até o início da pressão. Então, após o início da pressão, vou colocar em fogo baixo de novo. E vou cozinhar por 30 minutos. Então, passados os 30 minutos, eu desliguei o fogo e deixei com que a pressão saísse normalmente. Agora eu vou abrir a panela. E vou conferir o cozimento da carne, se ela tá macia, se ela tá molinha. Tá bem macia, tá bem molinha, tá? Porque a gente sabe que a galinha, ela é uma carne bem mais dura. Mas aqui ela tá bem molinha, o garfo já entra com bastante facilidade. Agora eu vou colocar em fogo alto. E vou deixar esse caldo dando uma curada por 10 minutos, aproximadamente. De 5 a 10 minutos, aproximadamente, até ele dar uma secajinha, tá? Ele dá uma reduzida. Não é pra secar demais. É pra ficar um molho, mas é pra ele ficar menos aguado, assim, como ele tá agora. Depois que passar os 10 minutos, você pode notar que o caldo já deu uma reduzida. Agora eu vou colocar um pimentão vermelho. Esse pimentão é pequeno, ele tá bem picadinho. E um pimentão amarelo, bem picadinho, também pequeno. Vou dar uma misturada de leve, pra o frango não despedaçar. E ainda em fogo alto, eu vou deixar aqui por mais 5 minutos. E não passados os 5 minutos, agora eu vou apagar o fogo. O caldo, olha como ele já deu uma boa engrossadinha. Eu vou colocar um pouco de cebolinha, depois que apaguei o fogo, a gosto. E salsinha também a gosto. Tempero verde, pode caprichar que, nossa, fica ótimo. Ótimo. Vou dar uma misturada. E é só isso, agora nós vamos servir. Ficou bem macia. Tá bem cozido, ó. Fica muito bom, ficou uma delícia. Vale a pena você experimentar fazer. No Centro de Treinamento do Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu, o produtor conta com cursos, treinamentos, seminários e palestras para capacitação de mão de obra rural, ministrados em parceria com o Senar Minas. Até hoje, já foram 8 cursos com 100 pessoas formadas. O Centro de Treinamento também está disponível para realização de eventos e festas de confraternizações com total comodidade aos produtores rurais. Informe-se pelo telefone 3836712170 ou no Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu. Delícias de Minas, pra você que gosta de biscoitos, bolos e principalmente pão de queijo. Produtos Delícias de Minas, para toda a família. Biscoito de queijo, peta, broa, pão sovado, pão de forma, manhoque, sequilhos de queijo, biscoito com goiabada. Hum, deu até água na boca. Delícias de Minas, Rua Matilde de Oliveira 609, Vila Mariana, em Paracatu. Produtos Delícias de Minas, 3836715917. Oportunidade de negócio, Fazenda Soares, 83 hectares de terra a 15 quilômetros da zona urbana de Paracatu, noroeste de Minas, com 1.280 metros quadrados de área construída e ainda pastagens, sendo 53 hectares formados com braquiária e 13,4 hectares formados com andropol. 16,6 hectares considerados reservas, canavial e capim para ração, um poço artesiano e uma cisterna. Obtenha maiores informações pelo telefone 38991810123. A JCM Construções e Serviços atua na prestação de serviços na área civil, mecânica e elétrica. Fabricamos bebedouro para gado, caixa d'água tipo taça e cilíndrica, galpão de estrutura metálica, destorroador agrícola e caldeiraria em geral. Alugamos caminhão Mung e retroescavadeira. Venha nos visitar, BR 040, quilômetro 44, ou ligue 3836710863. Ou celular 998246572. JCM Construindo Satisfações. www.jcmweb.com.br Realize seu sonho! A Paracatu Madeiras Móveis Planejados conta com uma equipe capacitada para fazer do seu lar ou escritório um ambiente planejado, do jeito que você sempre sonhou. Cozinhas, salas, quartos, escritórios, tudo feito com produtos de alta qualidade e sob medida. Paracatu Madeiras Móveis Planejados. Você sonha, nós planejamos e juntos realizamos. Curta nossa página no Facebook. Paracatu Madeiras Móveis Planejados. 23 anos realizando sonhos. O Paracatu Rural de hoje vai ficando por aqui. Mas no domingo que vem estaremos de volta. Você também pode continuar acompanhando a nossa programação no nosso canal do Facebook. É o facebook.com.br Entre em contato conosco pelo Facebook e também pelo WhatsApp. É o 38991810123. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe. E até domingo que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.